Meu nome é Camila Grito, eu sou militante do Movimento Atingidos por Barragens, do MAG, e em nome de todos atingidos e atingidas na bacia do Rio Doce, nós queremos prestar nossa solidariedade aos companheiros e companheiras do MST. Nós aqui, que estamos reunidos aqui em Mariana, fizemos já uma marcha, nós estamos sabendo o que aconteceu, dizemos não à criminalização dos movimentos sociais, e desejar muita força para a companheirada, dizer que nós do MAG estamos juntos na mesma trincheira para reforçar essa aliança e parceria.